Bem-vindos ao primeiro vídeo da nossa série de nosso futuro mapa de RPG no Mine E esse primeiro vídeo é pra introduzir a ideia e mostrar o que eu já fiz, não tudo, meu parcela Porque eu até digo de dois vídeos, vai ter mais pra frente, eu tô bugado, foda-se Eu trabalhei alguns dias e vou mostrar agora, é O primeiro local que vocês vão conhecer é o nosso spawn, obviamente Que é uma pequena estação de trem Bem, essa construção não é das melhores dicas de passagem, mas espero que vocês gostem do que eu vou fazendo mais pra frente O spawn tem quatro trens, que levam para lugares diferentes e um deles leva para Buggenstein Uma cidade do RPG Card Game que é no meio da floresta, tipo uma jungle Nela temos várias coisas interessantes, como por exemplo o nosso ginásio do tipo inseto Que me deu muito trabalho pra fazer, muito mesmo, foi uma tarde inteira Mas aqui está... eita, buguei É um estádio no estilo de galá, tipo um estádiozão mesmo E será um dos oito ginásios principais dessa primeira região Bom, esqueci o nome da região e é isso aí, vamos continuando Que vocês vão conhecer Esse ginásio é do tipo inseto e seu líder de ginásio se chama Henry Além do nosso ginásio, também tem uma pequena área onde spawnam diversos insetos Como por exemplo o Cislipide, Heracross e outros Essa pequena área faz parte de um pequeno evento de captura de insetos Igual teve no RPG Card Game, então vocês vão perceber que tem muita referência Bem, a próxima cidade de Buggenstein existe uma grande árvore Onde vários Bulbasauros vivem e também tem suas linhas evolutivas Desculpa, eu tô apressado, tô falando tudo errado Dicas de passagem que essa árvore não foi construída por mim Ela já veio no mapa, mas acho que foi... por enquanto a única coisa que eu não fiz a mão E mais pra frente talvez eu não use mais... eu use algumas construções pré-feitas Mas não tenho certeza, mas caso use eu vou sempre avisar que não foi eu que fiz Deixar no canto da tela, sei lá Entrando na floresta nós encontramos a Vila dos Lalamon Uma vila de gijimons que vivem basicamente nessa... nessa vila Eu não sei mais escrever coisas, eu tô lendo roteiro, eu não sei escrever roteiro Nós temos a Casa do Chefe, que é uma que dá algumas quests da região Temos a Casa do Ferreiro, que usa os itens da Dungeon que tem próximo à cidade Nessa cidade temos alguns pokémons que spawnam na região Que se não me engano são Odd, Fire, Plume e Gloom A Dungeon próxima à Vila dos Lalamon existe... Próxima à Vila dos Lalamon existe a Dungeon do Quagamon Caso você tenha visto um RPG que postei aqui no canal há algum tempo atrás Vai perceber que tanto a Vila dos Lalamon quanto essa Dungeon fazem parte desse mesmo RPG E bem, vários outros locais serão construídos associados a esses outros RPGs, como eu já havia dito Mas bem, vamos a esse meu bebê, que é o Templo Foi a primeira construção que eu realmente fiz... não, depois do spawn foi a primeira construção que eu fiz assim, demorou mais tempo Logo no começo temos uma divisão em três áreas Onde um deles leva para um ninho de Bedrillus, o outro para um ninho de Vikavoltes e em seguida para a gente ter uma área mais aberta E onde temos um mini-boss antes do verdadeiro boss Essa frase é muito estranha O mini-boss é um Woodmon, se não me engano é esse o nome E depois que você derrota ele você pode ir avançar para o Quagamon, que é o cara que é dono da Dungeon Uma criatura poderosa que vai ter bons drops que podem ser usados no ferreiro, como eu mencionei Bem, nesse primeiro vídeo eu acho que era isso, foi bem curtinho o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado Espero que tenha demonstrado tudo para mostrar Os vídeos que serão disso são bem curtinhos, os vídeos associados ao mapa vão ser curtinhos Mas eu espero que vocês entendam, porque é tipo, três dias para fazer um vídeo, o conteúdo de um vídeo E eu estou falando rápido, eu estou apressado, eu estou todo confuso, eu falasse mais devagar, talvez esse caso até melhor para entender E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do formato do vídeo, vai ver outros assim com o tempo E escrevam o que vocês querem no mapa, que eu vou tentar fazer Obrigado por chegar até aqui, e tchau tchau E até aqui, e tchau E aí 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 E aí